Música Tá gravando? Tá gravando? Olá pessoal do Youtube, aqui seu amigo Paulo Embalva Eu sou o Viajante do Tempo A garoto, a moleque Eu tô um pouco ofuscado Alguma coisa está brilhando, mas o cenário Ah, é você Bob Bob ganhou o capacete de Viajante do Tempo Você tá aí todo metido né Bob? Tá todo metido né? Aí, capacetinho do Bob Olha só, capacete do Bob de Viajante do Tempo A garota, a moleque Eu não consegui um capacete ainda porque no futuro O alumínio é um material muito escasso Então só deu pra fazer um capacete por enquanto Mas eu vou pesquisar, eu vou conseguir mais Alumínio, alumínio E esse rapaz aqui está muito elegante Então fica pra lá A garoto Mas vocês não querem saber das novidades do Fashion Week Vocês querem saber das novidades do canal do Pórem mais É garoto Vou mostrar isso aqui Vejam vocês Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é isso Porque vocês já viram o passado Vocês já viram o passado Cadê? Essaia Isso Aqui É o pôster dourado Pôster dourado De brilho mágico Eu disse que daí esse pôster Quando o canal fizesse mil inscritos Mas Não temos mil inscritos Ainda Hoje 9 do 9 de 2018 Não temos Então esse pôster vai ficar comigo Bonito O pessoal está soltando até fogos de emoção Bonito Dourado E vai ficar comigo Você que não se inscreve no meu canal Não poderá concorrer Eu vou melhorar até a promoção Viu gente Você se inscreve no meu canal E comenta nesse vídeo Já estará participando Ah moleque, garoto Mas Hoje é 9 do 9 de 2018 Falta um ano Para O 9 do 9 de 2019 Por que você viajante do tempo Fala tanto desse 9 do 9 de 2019 Ah Que é um dia cósmico É um dia especial Na carreira gamer Do Power Mafia É aquele negócio É o número mágico do game A pontuação mágica Que vocês vão saber Que vocês vão saber A história O mito A falcatrua Das revistas De videogame A garoto Tudo num vídeo só Da história O mito O recorde Vocês não perdem Por esperar A garoto A moleque Então você se tem Um amiguinho Uma amiguinha Pede para se inscrever No canal do Power Mafia Para a gente fazer Mil inscritos E eu poder liberar Esse poster Senão o viagino do tempo Vai mostrar de novo O poster A garota A moleque Eu vou ficando por aqui O Bob está aqui Tirando onda A garota A moleque E é isso aí Valeu